Somos muito mais que um cabelo. O meu posicionamento aqui com vocês, pela milésima vez, passei pela transição e não me identifico com os cachos. Eu precisava ser escrava de uma chapinha pra vocês. E eu acho lindo o meu cabelo escovado. Cada um vai se enxergar de uma forma diferente. A hipócrita, o dinheiro, eu nego contratos. O momento que eu estiver vivendo, eu vou compartilhar com vocês. Agora eu vou mudar pra liberte o seu cabelo. Não vou ficar careca, vocês vão continuar aqui? Você é muito mais que só um cabelo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma conversa bem diferente aqui. Mas ainda assim, relacionado com cabelo. Como vocês já viram, né? Precisei voltar aqui pra falar sobre esse assunto. Porque está muito pertinente aqui no canal. E eu ainda vejo que a gente ainda precisa bater nessa tecla. Ainda precisa apoiar outras meninas que não se sentem apoiadas também. E enfatizar mais uma vez, pela milésima vez, o meu posicionamento aqui com vocês. E tudo o que eu abordo aqui no canal. E tudo o que eu cheguei aqui pra fazer. Quem me acompanha lá no Instagram, viu algumas coisas que aconteceram recentemente, né? De comentários e coisas que chegaram a me magoar bastante. E eu acabei expondo com vocês e conversando sobre isso. Abrindo o meu coração mesmo, mostrando a minha vulnerabilidade. Que pra mim não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum. Eu não faço isso sempre pra vocês. Eu não me abro de uma forma pra mostrar, tipo, as dificuldades que eu tô passando. Ou alguma coisa que me magoou, que me feriu. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sim. Por isso que eu acabei expondo o que aconteceu. Porque eu também não fiquei bem de verdade. Misturou, assim, várias coisas. Até teve. Mas principalmente por aguentar sempre muitas e muitas e muitas coisas que vocês não fazem ideia. Que eu tenho que engolir, mensagens que eu tenho que engolir há nove anos, né? Tem quase nove anos ou mais. Eu sou péssima de cálculo. Mas tem mais ou menos isso. Nove anos que eu tô aqui na internet e tenho que lidar com coisas, assim, terríveis às vezes. Que são pessoas que realmente só falam pra ferir você. Mas aí o que a gente tenta fazer? O que eu sempre, sempre, sempre faço e tento fazer. É pegar aquilo ali e tentar não absorver e deixar passar. Orar pela pessoa que Deus abençoe. Que você mude e reflita pelos seus atos. Mas é impossível a gente não acabar pegando alguma coisa daquilo, absorvendo algo. Mesmo que seja o mínimo, pesa. Por quê? Porque a gente tá dando a cara tapa aqui. E é difícil ler algumas coisas, realmente, que você tá lá ralando, fazendo, fazendo, fazendo. E vem alguém e fala só pra te diminuir. E às vezes tem 30 comentários maravilhosos, parabenizando. Mas tem um tão pesado, tão maldoso, que vai te ferir, te marca. E você só lembra daquele negativo, infelizmente. Acontece muito isso. E é a parte de trabalhar com o que eu trabalho, né? Que não é fácil, gente. Não é fácil a internet. É muito, muito difícil. Mas enfim. Mesmo acontecendo essas coisas, mesmo tendo me machucado e passou tudo bem. Vida que segue, que a pessoa reflita sobre as coisas que tá fazendo. Que não foi só uma pessoa, né? São vários comentários. Mas me fez refletir sobre... Estamos precisando conversar de novo sobre isso. Não é a primeira vez que eu falo aqui no canal sobre ditadura dos cachos. Sim, né? Eu já falei diversas vezes aqui sobre a gente não sair de uma ditadura pra entrar em outra. Desde que eu comecei aqui no YouTube. Que eu comecei com um intuito totalmente diferente pra quem não sabe da minha história. E não entende por que hoje eu tô usando o meu cabelo liso mais algumas vezes. Enfim. Eu entrei aqui pra falar sobre maquiagem. E aí acabou que foi na época que eu tava usando mais o meu cabelo cacheado. Tentando entender ele. Porque até então eu só usava ele liso, escovado, na chapinha. Era a única versão que eu achava bonita e que eu enxergava em mim. Beleza. E aí nessa transição de ir usando mais o meu cabelo cacheado. Algumas pessoas pediram pra eu trazer conteúdo. Uma amiga pediu pra eu trazer. E vocês, meus seguidores, minhas seguidoras, pediram pra eu trazer mais. Falar mais sobre isso. Então eu fui compartilhando a minha realidade. Nunca foi uma coisa que eu cheguei aqui pra falar tipo Vou começar um canal no YouTube pra falar da minha transição capilar. Eu nem sabia que isso existia. Então eu comecei aqui bem despretensiosamente, de verdade. Pra mostrar e compartilhar o que eu tava fazendo no momento da minha vida. Então foi bem assim, na brincadeira, e que foi indo. Até que eu comecei a me aprofundar nesse assunto. A entender tudo que tinha por trás. A história. História de racismo também. Enfim, tudo que tem por trás do cabelo cacheado. O meu TCC na faculdade foi sobre cabelo cacheado. Sobre a presença da mulher crespa e cacheada na mídia. Enfim, eu estudei e me aprofundei bastante nesse assunto. Pra entender de verdade o que de fato é essa libertação. Esse movimento de libertação capilar. Mas eu sempre falava aqui também, sempre enfatizei, vou enfatizar de novo. Que a gente não pode sair de uma ditadura do cabelo bonito, é só o cabelo alisado. Pra entrar numa ditadura do cabelo cacheado, tem que ser perfeito, maravilhoso, intacto, super definido. E que uma cacheada nunca pode usar o cabelo liso mais na vida. Sempre falei isso pra vocês desde que eu comecei aqui. Há anos e anos e anos atrás. Por quê? Porque eu recebia mensagens de vocês no e-mail até, cartas de meninas que falavam Jéssica, eu decidi parar de alisar o meu cabelo porque eu vi um vídeo seu. E outras meninas que falavam, Jéssica, eu não me identifico com o meu cabelo cacheado. Eu passei pela transição e não me identifico com os cachos. E agora? O que é que eu respondia sempre, sempre pra essas pessoas? Faça o que você se sentir melhor. Se você quer alisar o cabelo e voltar a alisar, alise. Hoje a gente pode escolher. Você não precisa mais se prender a um padrão. A gente não... Não vamos sair de um padrão pra entrar em outro. Não, a gente tá... É liberdade, gente. Liberdade. Eu passei muitos e muitos anos descobrindo o meu cabelo cacheado, entendendo ele, conhecendo ele. E foi muito prazeroso. Não tô dizendo que agora eu vou ser alisada. Mas entendam, eu passei anos aprendendo técnicas e truques e penteados e conhecendo uma versão que eu não conhecia. E eu sempre compartilhei isso com vocês. E incentivei muitas meninas que estavam precisando disso, sabe? De se identificar com alguém que tinha o cabelo cacheado. De aprender a cuidar melhor dele. De entender como seu cabelo poderia ficar lindo naturalmente. E que você não precisava ser escrava de uma chapinha pra você se sentir bem. Se você conseguir se sentir bem com o cabelo natural. Eu sempre falei isso aqui. E aí eu cheguei num ponto da minha vida que hoje eu tô querendo experimentar outras coisas também. Não sei se foi a pandemia. Não sei se foi por esses momentos. Mas me deu vontade de abusar um pouquinho mais do cabelo liso. Que era uma versão que eu amava. Quando eu já apareci aqui várias vezes com o cabelo escovado. Várias e várias e várias vezes. Desde que eu comecei também. E eu acho lindo o meu cabelo escovado. Eu acho lindo o meu cabelo nesse efeito aqui. Eu não gosto daquele liso, lambido, retão. Eu gosto de fazer ondas de novo nele. E minha autoestima vai lá pra cima. E também quando eu tô com o cabelo cacheado eu acho lindo. Minha autoestima vai lá pra cima. Porque hoje eu enxergo beleza em qualquer forma que eu estiver. Eu consigo me identificar com o cabelo cacheado. E consigo me identificar com o cabelo liso. Eu até comentei com vocês que hoje ultimamente eu tô me achando mais adulta com o cabelo liso. Eu sempre me achei, sempre pensei isso de mim. E as pessoas até já comentaram. Por isso que eu sempre pensei sobre isso. Com o cabelo cacheado eu pareço ser mais nova do que eu sou. E com o cabelo liso eu pareço realmente ter a idade que eu tenho. Não foi uma coisa que as pessoas botaram na minha cabeça. Mas eu me enxergo dessa forma. E cada um vai se enxergar de uma forma diferente. Não estou dizendo que pra você ser adulta você tem que ter o cabelo liso. Não é isso. Tô falando em mim internamente. O que eu sempre senti. Desde que eu me entendo por gente. E quando eu comecei a dar chapinha no meu cabelo. Mais vezes né. Esse mês. E agora que eu dei duas vezes assim. Muito perto uma da outra. Começou uma enxurrada de mensagens. De comentários. Dizendo que eu era hipócrita. Que eu tava fazendo isso por dinheiro. Meu Deus. Mal sabem essas pessoas que cabelo cacheado. Vídeo de cabelo cacheado dá mais acesso do que vídeo com cabelo assim. Se fosse por dinheiro eu estaria só no cachado. Não faz sentido. Entendeu? Ainda mais que eu gastei dinheiro comprando chapinha. Nem publicidade foi. Enfim. Enfim. Não é por dinheiro. E essas pessoas não terem noção de que eu já neguei. Gente. Eu nego contratos assim. Com dinheiro bom. Porque não tem. Não tá de acordo com os meus princípios. Com os meus valores. Com as coisas que eu acredito. E que eu falo pra vocês. Então sempre esperem de mim. Que quando eu aparecer com uma publicidade aqui. É porque realmente vai de acordo com o que eu penso. Com os meus princípios. E é de verdade. De fato. Porque eu acredito naquilo. Se eu fosse divulgar aqui as coisas que eu já neguei. Minha gente. Não faz sentido. Não é por dinheiro que eu tô fazendo isso. É porque eu quero. Tô com vontade. E por outro lado. De comentários negativos. Maldosos. Só que tem veneno. Tem os comentários de muitas e muitas meninas. Eu fiquei muito surpresa. Com muitas meninas que falaram que. Nossa Jéssica. Eu me sinto. Exatamente. Dessa forma. Eu não me identifico mais com o cabelo cacheado. Eu passei pela transição. Mas eu não me identifico mais com o cabelo cacheado. E quando eu aliso. Muita gente me julga. E fala que eu tô abandonando os cachos. Que eu não tô bonita. Enfim. E muitas meninas que se identificaram com a questão do que eu falei. De se sentir mais madura com o cabelo de tal forma. E eu achei muito importante. E acho que é mais uma vez importante. Eu falar isso aqui pra vocês. Você não é só um cabelo. Você é livre. Você não está presa a padrão nenhum. A gente se libertou da chapinha do cabelo bonito. Ser só o liso. Pra gente escolher o que a gente quiser. Então se você quiser ser cacheada. Quiser abusar do cacheado. Vai. Firme e forte. Se você quiser voltar pra alisar o cabelo. Alisa. Firme e forte. E eu enxergo que hoje o meu papel aqui. É ser o mais transparente possível com vocês. Que eu já sou há muito tempo. Sempre que invento alguma coisa. Eu falo pra vocês. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Sendo transparente com vocês. Em que eu estava com vontade de. Dar uma chapinha no meu cabelo. E usar ele mais vezes com a chapinha. Como muitas meninas ficaram com essa vontade também. Então foi. Tá sendo uma experiência pra mim. Tô com vontade. Se meu cabelo danificar. Também vou ensinar pra vocês como recuperar. Enfim. Tô com vontade de fazer isso. É o meu trabalho. É falar sobre cabelo. Sobre beleza. Eu me sinto bem. Mas é sobre a minha vida. A minha realidade. Então. O momento que eu estiver vivendo. Eu vou compartilhar com vocês. Porque eu comecei aqui no YouTube. Dessa forma. Compartilhando a fase que eu estava vivendo. Compartilhando. Coisas que eu estava aprendendo. Então sempre foi isso. Sempre foi isso. Nunca mudou. E eu entendo completamente. Perfeitamente. As meninas que me enxergam como uma inspiração. Uma motivação pra assumir o cabelo. Mas é o que eu falei. Você não é só um cabelo. Eu não sou só um cabelo. Eu sou Jéssica primeiramente. Sou um ser humano. Que tenho vontades. Necessidades. Desejos. Enfim. Eu tenho uma vida própria. E eu não comecei aqui. Falando que eu ia ser cacheada pro resto da vida. Nem tô falando agora. Que eu vou ser lisa. De agora em diante. Mas eu sempre compartilhei. O momento que eu estava vivendo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou continuar com o meu cabelo cacheado. Sim. Porque eu não tenho coragem nenhuma. De alisar esse cabelo. Pelo menos até agora. Não. Mas eu vou ficar dando chapinha no cabelo. Quantas vezes eu tiver vontade. Eu vou dar. E a Jéssica cacheada também vai aparecer por aqui. Várias vezes. Porque elas duas. A lisa e a cacheada. É o que faz parte de mim. São as minhas versões. Então elas vão coexistir dentro de mim. E se você se sente assim. Se você se sente impressionada. Porque você nasceu com o cabelo cacheado. E você tem vontade de alisar novamente. Ou de vez em quando. Como eu tô fazendo agora. E não sente esse apoio. Sinta-se apoiada. Tá? Você não está sozinha. Eu tô enfrentando isso agora também. Você pode sim se sentir linda. Das duas formas. E abusar das versões que existem em você. Você não é só um cabelo. Você é muito mais que um cabelo. Você é livre. Liberte-se. Tem um vídeo muito antigo aqui meu. Que eu fiz um projeto. Que era liberte seus cachos. Agora eu vou mudar pra liberte o seu cabelo. Não se prenda a padrão nenhum. Não tem sentido o movimento da gente ser libertação. Pra gente se prender no padrão só. Mais uma vez. Não. Liberte-se de qualquer padrão. Faça que você se sentir melhor fazendo. E eu não tô falando isso aqui só porque me atingiu. Mas eu sei que as coisas acontecem comigo. Pra eu ajudar vocês e influenciar vocês. E levantar meninas e apoiar meninas que se sintam da mesma maneira. Eu sei que minha vida é essa. Então se eu tô aqui pra compartilhar com vocês os meus momentos. Esse é um deles. Cabelo cacheado é lindo naturalmente. Cabelo liso é lindo naturalmente ou artificialmente. O que importa é que você tá escolhendo o que você quer fazer. E vai te fazer bem. Acho que é isso. Acho que era isso que eu queria passar. E pra finalizar, cuidado com as coisas que vocês falam por aqui na internet. Ou em qualquer lugar. Porque a internet é mais fácil de você se proteger por trás de uma tela. E ofender alguém de qualquer maneira. Não faça isso. Apenas isso. Se você for comentar alguma coisa pra alguém. Que não vai acrescentar em nada a vida da pessoa. Não comente. Não faça isso. Pro seu próprio bem. Não julgue pra não ser julgado. Porque à mesma medida que você julga alguém. Você vai ser julgado. Então faz isso não. Faz um bem pra humanidade, pra sociedade. A gente já vive com tantas coisas ruins acontecendo. Não vai espalhar ódio, rancor, amargura por aí. Julgamentos que você não sabe nada sobre a vida de ninguém. Faz isso não. Faz uma coisa melhor. Não gostou? Não quer? Sai do ambiente. Sai de onde você tá. E ó. Segue sua vida. Vai ser feliz. Não precisa ficar destilando veneno por aí. E nós que vamos continuar por aqui. Quem vai continuar aqui. Independente de cabelo. Enfim. Se eu ficar careca. Vocês vão continuar aqui? Eu lembro que a Raiz Anicalcio postou um vídeo assim, né? E se eu ficar careca? Vocês vão ficar aqui? Pois é. A gente não é só um cabelo. A gente não sabe o dia de amanhã. Somos muito mais que um cabelo. Enfim, que continuemos aqui ajudando umas às outras em qualquer momento que estivermos passando. E que vocês estarão aqui, quem quiser ficar, fazendo parte dos momentos que eu estiver vivendo na minha vida. E muito obrigada pelas milhares de mensagens maravilhosas no Instagram, aqui no YouTube. Pessoal que viu no Instagram e veio aqui no YouTube comentar. Me apoiando e me colocando pra cima. Vocês são surreais, incríveis, é? Foi o melhor presente que Deus me deu, foi trabalhar com isso e ter pessoas tão incríveis me acompanhando como vocês. Vocês são maravilhosas. Muito, muito obrigada. Eu queria mandar um presente, assim, maravilhoso pra cada uma de vocês. Pena que eu não posso. Eu não sou rica. Se eu fizesse a publicidade da Chapinha aqui por dinheiro, né? Eu ia ter dinheiro. Eu ia mandar pra vocês. Tô debaixando não, gente. É porque, assim, tem coisa que... Ô, Jesus. Dá-me paciência, seu pai. Dá-me paciência. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E o próximo vídeo podem aguardar, que é sobre cabelo liso. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri